Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 55, bônus com valor abstrato, são sempre a melhor opção para você conseguir agregar valor à sua oferta. Victor, como assim? Como assim? Vamos lá! Bônus, tem a ideia de você agregar valor à sua oferta, certo? Então você, por exemplo, a pessoa compra uma camiseta, você entrega de bônus para ela, sei lá, um colar. Pô, que legal, vou comprar uma camiseta e vou ganhar um colar, então eu vou comprar a camiseta. Ou então, se você comprar três camisetas, eu vou te dar uma outra camiseta. Beleza, isso é um bônus. Ou então, se você está comprando esse curso, eu vou te dar mais um curso grátis. Isso é um bônus, ok? O que é um bônus com valor abstrato? São bônus que são difíceis de serem comparados e, por conta disso, eles têm um valor agregado mais alto. Por exemplo, se eu te falar assim, olha, você vai comprar o meu curso e você vai ganhar 10 horas de consultoria comigo. A minha hora de consultoria hoje não sai por menos que R$1.500. Então você vai estar ganhando R$15.000 em bônus só nas minhas horas de consultoria. E aí, você não vai conseguir comparar. Porque é a minha hora de consultoria. Você pode comparar com a hora de consultoria de outra pessoa. Mas com quem? Tem gente que cobra mais do que R$1.500. Tem gente que cobra menos que R$1.500. Então você não vai ter como ter uma ideia do que comparar. E aí você vai acabar aceitando o que a minha hora é R$1.500. Diferente, por exemplo, se eu for te dar um bônus. Por exemplo, uma camiseta. Uma camiseta é da faixa dos R$50, R$60, R$80. Então eu posso até colocar R$100. Só que eu já vou estar forçando um pouco a barra. Vou estar no limite de um preço de uma camiseta. Aí você, beleza. Vai falar, ok, R$100 é o bônus que você está me dando. É um valor mais concreto. É um produto que tem um preço mais tangível. Agora, quando é hora de consultoria, aula particular, quando é mentoria, algum tipo de produto, serviço, que o valor varia muito, desde R$10 até R$100.000, ela não tem como comparar. Então você consegue, assim, agregar mais valor à sua oferta. Porque imagina, se eu coloco, por exemplo, as 10 horas de consultoria, eu estou agregando aí, nesse exemplo, R$15.000. E a pessoa vai falar, caraca, eu vou pagar somente R$500 para ter acesso a esse produto. Então olha como é uma oferta irresistível. Porque a pessoa vai ter o produto que ela está comprando por R$500, mais que 10 horas de consultoria, mais um curso extra que eu estou dando para ela no valor de R$450, mais uma camiseta de R$50 da nossa comunidade, mais acesso a um grupo VIP no WhatsApp que eu vendo a R$1.000. O acesso ao grupo VIP também é abstrato. Não tem como você comparar, não existe um preço certo para um acesso a um grupo no WhatsApp, entendeu? Então eu coloco R$1.000, eu coloco o preço que eu quero. Assim, fica convincente e a minha oferta fica com um valor ainda maior, fazendo com que ela se torne irresistível. Gostou da dica? Coloque em prática então e depois me conta. Forte abraço e até a próxima. Música Música Música